Música Terreno no fundo do Shopping Premium Comunicação de óbito A senhora Maria José Alves Guarda municipal no local Primeiro a chegar na ocorrência É Mas Deus sabe o que faz Não deixa eu soltar não Sabia que a gente precisava filhar Segundo informações A vítima morava há dois anos no local Natural de São Paulo Sem família Sem documentos Apenas informações De vizinhos Que indicaram o nome e a idade da mesma Segundo informações Dependente química de álcool Dá para ver um local ermo Sem condições nenhuma De o ser humano sobreviver Tem que ver A gata de curibã A gata de curibã Eu não vou comprar porque tem espinha de nada.